MÚSICA Está bonito o baileiro MÚSICA Nossa Senhora de Guadalupe Na minha terra se diz que caiteiro que presta Eles se vão nas bacharia MÚSICA Tá chegando a madrugada E vou cantando sem parar Tá chegando a madrugada E vou cantando sem parar Gauchada está dançando até o dia que vai errar Nos velhos já deu esforço Só que em dança é a moçada Mas tem alguém se mexendo Não arrumei namorada Quando eu era pequenininho Ele encantaria, eu sabia Quando eu era pequenininho Ele encantaria, eu sabia Carinhos, beijos e abraços Eu ganhava por mim Hoje que eu sei avaliar O valor que eu vejo em mim Eu não sou mais abraçado E rei beijar ou por ninguém Oh, saudade daquele tempo, companheiro É? E rei beijar ou por ninguém E rei beijar ou por ninguém E rei beijar ou por ninguém